Porque eu não vejo, assim, nenhum embasamento político para que alguém da oposição surja e ganhe uma eleição inventurosa. Eu não vejo. Primeiro, porque o povo não confia. E segundo, porque não tem credibilidade. Não tem. Canta história aqui, conta história acolá, mas também historiador tem em todo canto. Agora, assim, a verdade, a verdade, a verdade é pesada. Eles sabem disso, que não tem. Primeiro, tem que construir uma história, sabe? Para ser político, para se fazer, tem que se construir uma história. E eu não vi ninguém construir uma história. Eu vi alguém começar e terminar antes de chegar ao seu destino, aonde ia. Então, assim, mas vamos aguardar. O ano que vem, o grupo deve decidir, ou esse ano. Quando ele decidir, vão me dizer, o candidato é fulano. E nós vamos, com certeza, contribuir da melhor maneira possível para que tenhamos mais um êxito. Muito bem.